Eu conheci uma pessoa em minha vida Por essa pessoa me apaixonei Um certo dia ele foi embora Tanta saudade que aqui deixou Não sei por que a gente sofre tanto assim Sempre por amar a pessoa errada Terço dele eu sou tudo na vida Longe dele confesso que não sou nada Se você estiver me ouvindo agora Peço um pouco de sua atenção Escreva agora pelo menos uma palavra Para alegrar o meu pobre coração Que sofre tanto por te amar demais Que sofre muito por te amar assim Tanta saudade que você me traz Se não voltar sofrer será o meu fim Se você estiver me ouvindo agora Peço um pouco de sua atenção Escreva agora pelo menos uma palavra Para alegrar o meu pobre coração Que sofre tanto por te amar demais Que sofre muito por te amar assim Tanta saudade que você me traz Se não voltar sofrer será o meu fim